Não, agora sério, olha isso daqui. Olha que demais que deve ser tocar, coçar, passar a mão numa baleia. Essa daqui é a baleia cinzenta, como vocês podem perceber, ela não tem dentes, ela tem cerdas bucais, ou barbas, ou barbatanas, como também chamam. Ela faz parte do grupo dos misticetos. E o fato mais interessante sobre essa aproximação delas aqui no barco, é que elas fazem isso de maneira voluntária há algum tempo. Ninguém sabe o motivo, mas é muito interessante que a gente tenha a oportunidade de tocar no animal tão grande quanto esse. Quem sabe um dia eu consiga tocar numa baleia dessa também. Tô brincando, hein?